Galerinha, hoje a gente vai tá reagindo aos novos Ublins do MySegameMonster, ou no caso, as fanmades de novos Ublins feitos pelo Nova, mano, que manda bem demais. E eu tinha dito há uns meses atrás, ou no caso, acho que um mês atrás, umas semanas atrás, eu falei que eu ia tá reagindo aqui à fanmade dos Ublins que ele criou. Então é claro que hoje a gente vai tá vendo vários Ublins criados pelo Nova. Bom, vocês tão vendo que eu já tô aqui no canal dele aqui, mano, e está aqui, né, a playlist dele aqui com todos os monstros, todos os Ublins que ele criou e a gente vai tá reagindo a isso aqui, né, galerinha? Mas lembrando, antes de tudo, vai lá no canal do Nova, se inscreve no canal dele, é claro, né, mano, assista os vídeos dele também, deixa o likezão, vou deixar o link aí no comentário fixado. Na verdade, na descrição do vídeo vai tá todos os links certinhos de todos os vídeos que eu reagi aqui do Nova, porque os vídeos dele são tops demais. Então vai lá, mano, dá uma olhadinha no vídeo, assiste, deixa o likezão, e é claro, mano, já tô aqui com o primeiro Ublin dele, o primeiro vídeo que a gente vai tá reagindo, que é o New Ublins, que esse aqui é o Turi, 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 eu não sei como fala esse nome, Turi, 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 eu não sei como que se pronuncia. Bora ver aqui, bora lá! Nova, vai seguir Monsters, feel good, muito top. Eu não sei qual lado que eu deveria ficar aqui pra poder ficar melhor. Uh, Harry Ublins. Ok. O Ublin tá sendo acordado. Loco. Track 1. Que louco. É um papagaio, mano. O som dele é um... Mano, que da hora, velho. Uma coisa que eu vi, galera, é que esse aqui é uma versão nova que ele fez, que esse monstro já teve uma versão antiga. Ainda bem que eu comecei já vendo pela versão nova, né, eu não preciso ver a versão antiga dele, que essa aqui é praticamente a atualizada. Mano, que da hora, velho. Cara, é tipo um papagaio. Ó, 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 se liga. Nossa. Mano, que da hora. Cara, que monstro bem feito, velho. O somzinho dele é muito legal. Lembra muito, mano, o som do picholote, né, esse... Ele parece bastante com o som do picholote. E, mano, uma coisa também que eu tô vendo aqui, mano, é que ele é muito bem feito, cara. Parece que é oficial. Eu não sei se ele faz mais som, tipo, se ele faz som novamente na música. Mas, cara, ficou top demais. Com certeza, agora, quando resetar essa track, com certeza, ele vai fazer o som dele, ó. Se liga. Se liga no que eu tô falando, mano. Ó, ó, ó. Se liga, se liga, se liga. Ih, eu achei que eu me enganei. Mas, mano, tá top demais, cara. Que isso? Acho que talvez ele faça som no finalzinho ali. Mano, cara, ficou incrível, velho. Eu adorei demais ele ter esses três olhinhos dele, esse olhão maior. Será que faz som agora? Ó, mano, muito top, hein? Cara, sensacional demais, velho. Na moral, olha isso, mano. Esse somzinho é muito top. Muito top, muito top, cara. Na moral. Na moral. Que combinou muito, né? Cara, que top, mano. É um som muito legal. E acabou aqui? Será que acabou o vídeo dele? Ah, vai ter que... Ô, louco, mano. Eu tô tampando aí. Aê, mano, agora sim. Dá pra vocês verem certinho aí. Olha só, mano. Esse aqui era a versão antiga dele, né? Ele tinha essas patinhas pequenininhas. E essa aqui é a nova versão, né? E tá aqui o canal do Nova. Muito top. O Nova. Mito demais, galera. Vocês têm que se inscrever no canal do Nova. E, mano... Cara, olha o design desse monstrinho, cara. Nossa, olha essa animação aqui do começo, mano. Ficou muito top. Ó. Mano. Turney. Turney. Eu não sei como que fala o nome dele. Cara, o design dele é sensacional, mano. Ele lembra muito a Ilha Tribal. Mano, ele é um monstro muito top, né? Ele é um papagaio grandão aqui. Que tem uns pezão. Ele tem aqui essas partes aqui atrás dele. Que lembra Tiawa também. Cara, eu curti demais. E o som dele? É muito top. Nossa, top demais, galera. Que isso, mano. Eu curti demais, Nova. Na moral, meus parabéns. E, é claro, já vamos ir direto pro próximo aqui. Eu não sei se eu clicar aqui pra pular pro próximo. Na verdade, vai ir pra versão antiga de outro monstro. Então, vamos vir aqui na Wave 2. Que, no caso, esse aqui é o monstro da Wave 2 que a gente já tá vendo. Que é o Raywind. Raywind. Rewind. 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 Eu não sei como que se pronuncia o nome dele. Mas eu vou deixar a Maybicã desse lado aqui mesmo. E, é claro, bora lá ver. Nova Feelgood. Nova Mito demais aí. Nova é nóis, mano. Mito tão demais. Novos monstros. Rewind. Rewind. Louco. Louco. É uma televisão zona. Mano. Olha o som dele. Cara, o som dele é muito louco. Uh, agora tá os dois aqui. Calma aí. Eu tenho que me arrumar aqui. Bom, galera. Como eu já vi aqui o nosso amigo passarão aqui. Eu vou deixar desse lado aqui tampando ele. Pra gente poder ver melhor ali. O Rewind. 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 Eu não sei como que se pronuncia o nome dele. Mas, mano. Ele é uma televisão misturada com planta. Mano, que louco. Olha a animação dele. Cara, que da hora, velho. Esses olhos. Mano, ambos os dois tem três olhos, né? Muito louco. Cara, eu curti demais o design dele, mano. Que design animal, velho. Muito top. E agora é o som, será? Será que vem agora? Uh. Cara, eu adorei o som dele, mano. Que top. Velho, o som dele é muito top. Na moral, mano. Que da hora. Que top. Na moral, galera. Ficou sensacional. Que liga. Nossa, que isso, mano. Cara, eu adorei. Na moral. Eu adorei, velho. Na moral mesmo. A lofa deve ser algum Monster Handler perdido aí, né? Que tá fazendo esses bichos. Porque não é possível. Olha a qualidade desses monstros, galera. Na moral, mano. Isso aqui é oficial, velho. Na moral mesmo. E é isso. Eu até pensei que o Monster ia fazer som aqui no final da música. Acho que não vai fazer, né? Já porque o outro faz som aqui na parte final. Mano, top demais, velho. Que isso. Não, adorei, mano. Adorei também. Fenomenal. E acabou aqui. Agora a gente vai ver as fanmates dele, né? Uh. Que da hora. E novamente eu tô no lugar errado aqui. Cara, que da hora. Ele era tipo um... Do mesmo jeito. Só que ele tinha menos detalhes. E era só uma planta. E esse design dele aqui, mano. Que ele tinha vários olhos. Cara, que louco. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Olha, mano. Ele tinha vários olhos. Uma boca. Que louco, velho. Na moral. Muito top. E é claro. Tá aqui o canal do Nova, né? Que vocês têm que se inscrever. E, mano. Olha isso aqui. Essa wave aqui, mano. Essa mythical expansion. Mano, eu tô pensando em reagir isso aí também, viu, galerinha? Tô pensando em reagir isso aí também. Mas, cara. O Nova mandou bem demais. Na moral mesmo, mano. Olha isso, velho. Ficou incrível esse monstrinho. Eu adorei Nova. Na moral. Ficou perfeito. E agora... E agora... E agora... E agora... Bora lá pro próximo. Bom, galera. Eu já dei o likezão aqui, mano. E eu vou estar colocando aqui o vídeo do Akaio. Akaio. Que é o novo monstro da terceira Wave FT Davy Care. Mentira. Mentira que o Davy Care participou. Eu não, Caio. Eu não... Mano, o Davy Care participou. Mentira. Não, 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 não. Mano, o Nova é uma lenda, mano. Ele conseguiu trazer o Davy Care aqui pra poder... Não, mano. Na moral. Calma aí. Bora ver isso aqui, mano. Na moral. Não, na moral, mano. Davy Care. Cara. O cara é uma lenda mesmo. Na moral. Bora ver. Ó. O novo monstro. Tô tampando tudo aí, mano. Meu Deus. Olha. Fit Davy Care. No way. No way. E aqui tem animação. Ó. Da hora, da hora. A animaçãozinha dele aí. Cara, que louco. E tem a track. Cara, que doido. Mano, pior que dá pra perceber que tem um pouco que é o Davy Care, mano. Que da hora. Tem duas track. A track. Galera, isso foi demais. Isso, na moral, foi demais, cara. Meu Deus. Davy Care representando muito. Representando muito, cara. Eu tô embasbacado. Cara, o Nova conseguiu trazer o Davy Care pra poder fazer uma fan made, mano. Eu não creio nisso, mano. E olha, mano. Esse monstro ficou muito top, não. Já começando. Falando pelo design dele. Galera, ficou da hora demais essa tartaruga com esses espinhos. Eu achei top. E ele tem, mano. Eu não tinha visto que ele tinha a boca ali no rabo dele, mano. Que é por onde ele faz o som. E a gente vai ver onde ele vai contar aqui na música, né? Será que agora? Acho que não, né? Vai ser tipo na parte diferente, talvez, deles aqui. Talvez na parte que nem os dois cantam, né? Na verdade, fazem som, né? Porque até agora, acho que o único que canta é ele mesmo, né? Eu até esqueci o nome dele, velho. Akaio. Mano. Akaio, mano. Ele fala o próprio nome dele, velho. Tá certo. Ó, e bora ver quando ele vai cantar aqui, mano, ó. Ó, a segunda track dele. Ó, mano. Ficou muito bom. Ah, mano. Mano, que da hora, mano. Akaio, mano. Ficou muito... Olha. The making of Akaio. Ó, ele escutando. E pensando como fazer o som novo aqui. Eu keep trying to move the marker in the video. Mano, cara, o Davi Care é uma lenda, mano. Ó, ó. Ele tá pensando num som. Ó. Mano, cara, imagina se você fazia um... Mano. Olha isso, é o Davi Care dublando, velho. Mano, ele fazendo vários tipos de som. Mano. Mano. Meu Deus. Muitos Akaio's. Ele teve que falar, galera. Mano. Mano, incrível, velho. O Davi Care é maravilhoso. Olha esse aqui, mano. Tá aqui as fan-mates aqui, né? Na verdade, as concepts dele. Cara, que da hora. Ele fez, tipo, um desenho, assim. Depois ele vai melhorando muito, velho. Cara, que louco. Na moral, velho. E, cara, o Davi Care participou disso aqui, mano. Davi Care é uma lenda. E, é claro, Akaio, na minha opinião, cachorro latino também de fundo. Mas o Akaio até agora foi o meu favorito. E, nova, meus parabéns, mano. Você tem que conseguir trazer o Davi Care para poder fazer uma fan-mate com você. E, é claro, ela ficou incrível. Eu adorei demais. Bom, galera, e agora é o quarto Ubley, no caso, a Wave 4. E a gente vai estar vendo o Retumble. Retumbley. Retumbley. Esse deve ser o nome dele. Já deu likezão aqui, é claro. Bora ver ele também, mano. Tô animado para ver isso aqui também. Bora lá. Ó, Retumbley. Nova Feelgood aí, né? Mito demais. O nova. Bora lá. Retumbley. 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 Eu não sei como pronuncia. Ó. É o quê? É o... Olha isso. Cara, que som da hora. Mano, ele faz som removendo os olhos ali de dentro daquele globo. Cara, que da hora. Na moral, deixa eu até mudar aqui o webcam de lugar. Deixa eu ficar desse lado aqui, galerinha, que dá para ver ele melhor. Mano, que bicho diferenciado. Ele tem ali duas mãozinhas que seguram os olhos dele. Mano, ele tem umas pelugens, uma boquinha. Mano, cara, que bicho diferenciado, velho. Esse aqui realmente é bem diferenciado, mano. Meu Deus, cara. É muito diferente. Muito diferente mesmo. Olha isso, mano. Ele tem uns pelinhos nas pernas também. Cara, que da hora, mano. Ele é da hora. E o som dele eu ouvi que ficou muito bom. Mano, olha isso. Essa música já está ficando muito mais completa do que é, velho. Olha isso, mano. Está épico. Pô, mano. Eles cantam junto. Ó, ficou top. Cara, ficou muito bom. Pior que ficou muito bom mesmo. Mano, cara, combinou demais o som dele com a KO. Ficou top a KO, mas até agora a KO é o meu favorito, viu? Mano. A KO. A KO. Mano, ficou épico demais. Olha ele fazendo som de novo. E, mano, acabou? Oxi, acabou. Meu Deus. Calma aí. Mano, olha que da hora, velho. Meu Deus. Ele era tipo... Mano, eles utilizaram uma fan made aqui do Bon Appetite para fazer ele, cara. Que da hora. Mano, que legal, velho. Que da hora. Que da hora, mano. Eu curti. Olha, era o Bon Appetite. E virou esse monstrinho aqui, né, galerinha? Olha isso, mano. Perfeito demais, não. Na moral, o Nova manda muito, né, galerinha? Não tem como, velho. Muito top. Eu curti demais também o monstrinho, que é o Routable. Routable. Eu não sei como fala o nome dele, mas, cara, eu adorei demais. Bom, e o último que a gente vai estar vendo aqui agora, galerinha, mas com certeza o maior vídeo que a gente vai estar vendo aqui do Nova. E, é claro, é o último Ublen que ele mandou aí. Na verdade, não é o último, mas é o último que a gente vai estar vendo nesse vídeo aqui. Porque ele já está ficando muito grande. Depois, no futuro, eu posso fazer uma parte 2 aí. Se tiver mais monstros que, no caso, aqui é o New Ublens on Ublen Island. Bora ver aqui, mano. Já deu o likezão ali. E, é claro, bora ver. Ó, trailer. O Nova fez um trailer, mano. Eu quero ver isso aqui, hein. Um trailer, New Wobblens. Interessante. Bora lá. Ô, louco. A ilha dos Ublens. Tem uma placa ali, proibido. Ô. Mais uma placa. Cara, que coisa bem feita. Olha, tem uma estátua ali já do... Esqueci o nome dele, mano. O Ublen. O Retubre. Eu não sei como que fala. Tem ali também o Akeiou ali atrás. Cara, que louco. Já tem um ali que é diferenciado. Não lembro daquele ali, não, hein. Tem aqui o primeiro que a gente viu. Ó, ele sendo acordado. Que da hora. Todos vão ser acordados, né. Esse aqui é o segundo, que é a televisão zona. Não lembrava dele desativado. Os últimos dois. O Akeiou. Muito top. E, mano, que é isso aí? O louco. O tamanho do bichão. Mano. É o Bonapete... Mano, é o Bisonoronte bombado. Mano, o Bisonoronte bombado. Cara, que louco. Olha isso, mano. Bisonoronte bombado. É isso. É ele. Cara, que louco. Mano, é um monstro ali. Bem parecido com um gorilão. Cara, que tem um cogumelo na cabeça. E tem um parceirinho simbiótico no rabinho dele. Cara, que louco. Não, eu quero ver o som dele, velho. Será que vai bater no chão e fazer um... Dudu, será? Mano, deve ser top o som dele. Mas o design dele já tá incrível, né? Todos os outros que a gente já viu aí também. Fenomenais. E eu quero ver o grandão. Vamos lá, grandão. Faz seu som pra gente ver. Ó, tá chegando o final da música. Será que vai ser agora, mano? Mano, ele criou uma nova track pra música. Cara, que da hora. Mano. Mano, olha o som dele. É tipo dois sons e ao mesmo tempo. Parece, lembra bastante o periscorpião. Cara. Mano. O mano criou uma nova track pra ilha, velho. Ele adicionou uma nova track pra música. Mano. Ó, o som dele tá top, velho. Olha isso, mano. Que da hora, velho. Nossa, mano. Eu fiquei surpreso. Na moral, galera. Fui surpreendido. E olha esse som dele. Ele continuou fazendo som. E continua. E chegou ao final, mano. Muito top, velho. Na moral mesmo. Ó, agora vai mostrar ele sozinho, né? O nome dele é Gigantique. Gigantique. Ó, mano. Tô até tampando ele aqui, velho. Agora deu pra ver ele melhor, hein, mano? Tinha tampado o bichinho, coitado dele. Mas, cara, eu adorei demais, velho. Na moral, ficou incrível. E ó. Behind the scenes. Uh, o que é isso? Pô, o Ublim. Ah, que da hora, mano. Concept art dele. Isso aqui é concept art? Cara, que louco. Aqui, ó. O bichinho fica em cima dele. Cara. Ah, aqui também, né? Do trailer. Sobe o trailer, né, mano? Que da hora. As estátuas que foram utilizadas ali. Cara. Old designs. Esse aqui, no caso, é meio que tipo uma finalização de tudo, né? Esse aqui foi... Tipo... Ele foi fazendo de pouco em pouco, juntou tudo num vídeo. Os designs antigos. Ó, mano. O pessoal que ajudou. Obrigado por assistir. E o pessoal ali, né, mano? Que apoiou ele, com certeza. Ah, que criou essas fan-mates também, né? Cara, que da hora. Poxa, tem mais um trailer? Será? 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 Que vai ter continuação depois? Ah, é as versões raras e épicas, galera. Mas isso aí vai estar ficando para um próximo vídeo, rapaziada. Porque hoje a gente já reagiu a muitos vídeos aqui do Nova. Já deu mais de 20 minutos aqui, com certeza, esse vídeo. Então, Nova, meus parabéns mais uma vez, mano, por o trabalho incrível que você faz. Eu sei que você não entende português. Mas, mano. Mano, seu trabalho é incrível, mano. E o... Mano, you work for... Mano, eu não lembro como que fala incrível em inglês, mano. Mas, cara, maravilhoso. Maravilhoso. Is the Fabulous. Eu não sei muito em inglês, galerinha. Mas o trabalho que o Nova faz é maravilhoso. E parece até oficial de tão perfeito que é. Mas esse é o nosso vídeo, galerinha. Lembrando, vai lá no canal do Nova. Veja todos os vídeos aqui. Vou deixar na descrição para vocês verem. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.